Olá amigos, sou Luciana Monteiro de Castro. Gostaria de convidar vocês a participarem do sexto seminário da canção brasileira da Escola de Música da UFMG. Esse evento vai acontecer entre os dias 14 e 17 de dezembro online e vocês podem se inscrever e assistir aos concertos, palestras, mesas redondas, sessões de comunicação de pesquisa. Quem gosta da canção vai ter um prato cheio. Compareçam! A CIDADE NO BRASIL